Fala aí, meu povo! Bom demais, professor Maisés Lima, na área, mais uma vez aqui para as nossas conversas matutinas. Estou aqui com um convidado que mais uma vez retorna, ilustre, meu cunhado, Cício, senhor da filosofia, sociologia, humanidade, sei lá como mais escrever o seu repertório epistemológico, técnico. Senhor Vinícius! E aí, galera, tudo bem? Sim, Cício, Souza na área, estamos juntos, vamos discutir bastante aqui, trabalhar um bocado, pensando como que a gente pode interpretar e abordar o fascismo e as diversas perspectivas que nós podemos ter sobre esse objeto de estudo, que torce a cabeça de muito pesquisador por aí. Muito legal, velho! E para a gente já ir direto ao ponto, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, com essa imagem, que é uma imagem que eu considero extremamente forte. E aí, deixa eu só compartilhar problemas técnicos. Foi! Gente, igual o Vinícius falou, essa imagem aí é uma imagem que nos, pelo menos em mim, dá calafrios, né? É uma imagem que mostra Benito Mussolini, depois de ter ascendido ao poder em 1922, com a marcha sobre Roma, onde ele desfila com 40 mil camisas negras, que são a milícia dele, palavra da moda, o grupo paramilitar do Mussolini. E esse grupo paramilitar, que começou apenas como um grupo de assaltos, se tornou um partido. E aí Mussolini, num cenário de uma Itália completamente devastada institucionalmente e economicamente, que vivia muitas greves, muitas tensões sociais, muitos enfrentamentos, uma guerra civil, Mussolini é chamado pelo Vitor Manuel II para gerar uma espécie de unidade nacional. E Mussolini vai se tornar o Dutti da Itália. E a partir dessa experiência aí da década de 20, lembrando que a década de 20 no mundo é um período extremamente conturbado, os anos 20 pós-guerra, ou chamado período entre guerras, em que a Alemanha, a Itália, o Brasil, se a gente for pensar assim, a França, estão passando por grandes agitações sociais, nós temos a chegada do facho de combatimento, ou os fascistas ao poder. Esse fenômeno começou na Itália, mas ele não ficou na Itália. E aí, nessa conversa nossa que a gente vai ter aqui, a gente vai perceber como que o fascismo é um fenômeno extremamente complexo. Primeiro, além de tudo, antes de analisar os outros elementos dessa imagem, a gente tem que pensar que o fascismo é um fenômeno e um conceito difícil porque ele é muito utilizado. A primeira dificuldade é que por muito tempo se viu fascismo em tudo. E quando você vê fascismo em tudo, isso tira a potência do conceito quando, de fato, você se deparar com uma situação fascista. Por outro lado, também, muito debate já existiu, e a gente vai tocar nesse assunto, se o fascismo é só o fascismo histórico, se é só o fascismo da Itália, se é só o fascismo internacional, que é a apropriação, por exemplo, de Hitler, desses elementos fascistas, ou se é o fascismo que a gente chama do fascismo histórico, que é o fascismo entre guerras, que envolve já o, sei lá, o franquismo, o salazarismo. Até mesmo tem autores que consideram o autoritarismo japonês no período entre guerras como um tipo de fascismo japonês. Eu discordo disso, mas isso é só para mostrar como que o fascismo é um fenômeno difícil de ser enquadrado, até mesmo pelas suas características. O fascismo, ele é muito camaleônico, ele se apropria de símbolos, de ritos, de ideias e ressignifica para criar justificativa da sua ação. O fascismo, então, é esse fenômeno que, para os pesquisadores, é difícil você ter consensos totais, mas existem alguns parâmetros. Uma outra dificuldade também, que eu acho legal a gente fazer essa abertura, esse panorama geral sobre o fascismo, é como que, ao longo da história, cada pesquisador, cada linha enfatizou um elemento. Olhando para a imagem, teve uma galera que enfatizou, por exemplo, o papel do líder, esse fascínio que ele exerce sobre, por exemplo, as massas e como que esse líder megalomaníaco, levou, por exemplo, as massas ao delírio. Já tem uma galera que enfatiza, por exemplo, o papel mais estrutural. Já fala-se, por exemplo, da questão dos industriais na Itália, com o interesse de coibir as greves, por exemplo, em Turim, durante o regime fascista, na Fiat, que duraram meses e as greves gerais mesmo. Se a gente está falando de quarentena e de colapso da economia por algum tempo, de ausência de mercado, circulação, imagina uma greve geral de 30 dias, em geral mesmo, com ninguém furando. Então, a gente fala de um regime que, por muito tempo, se valorizou o papel da massa, ou o papel desses industriais, ou qual foi o papel, por exemplo, da estética, como que elementos dessa grandeza, desse movimento que retorna os romanos ou cria toda uma mitologia, leva os indivíduos a agirem de determinadas formas. Vocês perceberam que, com essa resenha minha, tem várias maneiras de entrar para o fascismo, não se tornar fascista, pelo amor de Deus, olha a bandeirinha aí do lado, nós somos antifáceis, mas é assim, né? Então, o que eu quero dizer é, como que tem como se analisar esse fenômeno, recortar ele, fatiar, cada vez por um lado. E isso aí, eu acho muito interessante, a gente vai seguir um pouco a esteira desse camarada aqui, mas antes de passar de assunto, Vinícius, quer comentar alguma coisa sobre essa imagem aí? Então, cara, essa imagem, ela é legal para a gente começar a abordar o nosso assunto, porque eu acho que ela deixa bastante clara a relação do líder com a massa e as estruturas. Como que existe uma espécie de compartilhamento de sentimentos, um compartilhamento de emoções que permeiam todo esse povo que está junto aí, vendo o líder, se colocando como uma espécie de símbolo e de representação profunda de um sentimento que tem lugar social no tempo, é marcado com o tempo, mas a gente pode abordar ele em diversas instâncias. Sofreu um ataque catélico aí. Problemas técnicos de ataque canino. Ah, o áudio até melhorou. Mas retornou do ataque canino. Uma coisa legal, cara, que você me fez lembrar, assim, para a gente ir prosseguindo nessa análise, é tão divergente, dependendo de onde que você olha e qual parte do fascismo que você quer recortar, que um tempo atrás se achava até inócuo, vazio. Um tempo atrás, falamos nos anos 2000, por exemplo, estudar fascismo. Se existia até a questão no meio acadêmico, se o fascismo tinha acabado, se era possível se pensar já numa vitória da democracia. E hoje a gente vê que não, que o fascismo é uma questão altamente atual. Eu lembro, Moisés, de uma discussão que eu tive com uma amiga minha, eu acho que foi em 2010, que a gente estava discutindo se, isso na Fafiche, né? A Cidade de Filosofia e Filosofias Humanas da UFMG, se existia uma retomada do fascismo ou uma retomada das perspectivas autoritárias no mundo contemporâneo. E a minha opinião era, tipo assim, não, na verdade a gente tem o contrário, a gente tem uma liberalização, as pessoas estão ficando mais liberais, o indivíduo está tendo mais lugar, os desejos particulares, os projetos de vidas que se afastam de um pensamento pré-determinado, eles estão tendo mais lugar. E o tempo vem passando e a gente vê que cada vez mais a discussão sobre o fascismo, ele tem espaço. E a minha amiga, ela estava certa. Sim. O mundo, ele não está deixando de ser autoritário. A gente vê que existe uma tensão muito presente nos nossos tempos atuais. Não dizendo que necessariamente essas tensões são efetivamente fascismo, mas que elementos fascistas estão presentes e a tensão entre indivíduo e autoridade, indivíduo massa, ela está se tornando cada vez mais potente nos nossos tempos. Isso é muito doido porque você deu o gancho para a gente ir para o nosso próximo slide, esse Robert Pattinson. Então, ele escreveu esse livro, Anatomia do Fascismo, muito legal, você encontra esse livro por aí, mas ele tem essa intenção de estudar o fascismo nas duas vertentes. O que foi o fascismo histórico? Foi isso. E é possível o fascismo hoje? Para ele, sim. E nesse livro, ele vai analisando características desse fascismo histórico, mas características do fascismo, mais pela sua prática, tanto que o último capítulo que ele vai tentar definir o que é o fascismo, e mais ou menos os principais pontos é o que eu coloquei na tela do Robert Pattinson, que ele considera o que é o fascismo e os seus níveis, mas isso mostra como que isso é uma coisa possível. Eu estou falando isso, Vinícius, porque eu já vi muito na internet, de maneira falaciosa até, algumas pessoas dizendo assim, não, ficar chamando fulano ou ciclano de fascista, isso aí é um contrassenso histórico, porque o fascismo único que existiu é o do período entre guerras. Isso não é consenso entre os historiadores e nem entre os estudiosos sobre o fascismo, de que o fascismo é um fenômeno recluso à Itália ou a um período histórico. Existe sim a permanência do fascismo e de elementos fascistas no mundo contemporâneo, e isso é uma questão altamente perceptível e estudada. E aí falando dessa, de forma mais geral, assim, abstrata, sem escolher nenhum lugar como exemplo, nessa parte final do livro lá, no último capítulo que chamou O que é o fascismo, o Pattinson, ele coloca alguns pontos que eu acho legais. Primeiro, ele diz que toda democracia, toda, e ele fala assim, inclusive os Estados Unidos, que para muitos críticos da Hannah Arendt, ela deu uma passada de pano para as coisas que aconteciam lá nos Estados Unidos. Mas o Pattinson, ele diz assim, que mesmo nos Estados Unidos, qualquer democracia está suscetível ao fenômeno fascista, só que ele coloca essa escalada ou essa ameaça fascista em dois níveis. E o nível 1 é um nível que qualquer democracia pode estar suscetível, e o nível 2 já está mais ligado às condições que eu coloquei aqui na tela. Então, é muito legal ver como que um estudioso extremamente respeitado sobre o fascismo coloca que a ameaça fascista, ela é uma coisa recorrente nas democracias. Daqui a pouquinho, eu vou falar um pouquinho de um cara chamado Toquevilo, que meio que pegou isso no ar, mas lá no século XIX. Olha os pontos que ele coloca aqui, que eu acho muito interessantes. Ponto 1, ele diz que nas regiões, nos movimentos fascistas, você tem um senso de crise catastrófica, ou uma crise econômica muito intensa, uma crise institucional, uma crise, se a gente for pensar, desigualdade social, desigualdade intensa. Então, não é à toa que é muito comum nas aulas de história se pontuar a crise de 1929 como uns elementos para se pensar a ascensão do regime fascista. Além disso, sem discorrer muito sobre cada um dos pontos, que é só para a gente fazer um panorama geral, ele coloca, por exemplo, que nos movimentos fascistas, sempre tem um grupo que está sendo privilegiado privilegiado em relação ao outro e uma ideia de que isso vai restaurar a ordem. É mais ou menos assim, na Alemanha, na Alemanha dizia-se dois discursos muito parecidos com coisas que a gente ouve por aí. Vamos fazer a Alemanha grande outra vez, que é a ideia da Alemanha ter sido traída, e Alemanha acima de todos. Isso é uma das palavras de ordem dos nazistas, por exemplo. A ideia de que um coletivo, um grupo, deve estar acima das individualidades para que você tenha o desenvolvimento de novo, de um passado glorioso, ou da estabilização do mundo. E um outro elemento que eu acho foda é a ideia de que existe um grupo que foi vitimizado. A gente percebe isso muito, dando nome aos bois, hoje na ideia da supremacia branca. Existem muitos movimentos white power que vêm, olha que coisa bizarra, se vêm como vítimas de movimentos minoritários, movimentos chamados da, qual que é o termo que se usa? Do politicamente correto e de que não se pode mais viver como se vivia antes. Então eles são vítimas de um sistema e por isso esse grupo precisa restaurar a ordem. Um outro ponto que é muito legal, e aí aqui, gente, tinha que ser uma live, uma conversa só sobre esse ponto, que o Paterson fala da relação do fascismo e do liberalismo. Aqui eu estou falando mais do liberalismo num sentido amplo, tá? Tanto o liberalismo clássico como o liberalismo no sentido contemporâneo, econômico, neoliberal. Ele diz que não o liberalismo inerentemente, ou seja, dentro da sua gênese, gera o fascismo necessariamente, mas ele diz que a relação com o liberalismo ou o liberal com o fascismo é muito importante para você entender como que o fascismo eclode. Por exemplo, ele fala que os fascistas, num primeiro momento, criticam muito o liberalismo por esse privilégio do indivíduo e por essa maneira de negociar a partir das instituições. Quando eu falo dessa forma, o Paterson está falando do liberalismo clássico, que prefere uma discussão, vamos dizer assim, civilizada, apesar desse termo não ser mais adequado, do que, por exemplo, o que os fascistas gostavam, que é a partir para a ação. Mas, por outro lado, se a gente for falar do liberalismo, é notório que no fascismo histórico e até mesmo no fascismo contemporâneo, existe sim uma vista grossa feita pelos liberais em relação aos seus próprios princípios e fundamentos, em relação ao fascismo, por exemplo, em virtude de se atingir um ideal ou alguma coisa prática. Traduzindo o que eu quis dizer, na Itália, por exemplo, os industriais abriram mão daquilo que eles acreditavam em virtude de uma possibilidade de conter o socialismo, por exemplo. Então, era liberal, raiz que fingia, tampava os olhos em relação à violência exercida pelos fascistas com o interesse de, dessa forma, conter os socialistas. Então, não tem jeito. Para pensar o fascismo, o liberalismo e o socialismo, entender a relação deles com o fascismo é determinante. Peterson fala isso ao longo do livro. Isso é muito legal, Moisés. Oi? Pode, quer comentar? Isso é muito legal, que o cara que a gente vai ver mais para frente, o Wilhelm Reich, ele vai tentar entender como é que isso funciona, mas numa instância mental, numa instância psicológica dos indivíduos. Como que é possível, por exemplo, as classes mais baixas, o proletariado, as classes camponesas, elas serem cooptadas por ideologias fascistas, que, na verdade, elas têm um vínculo muito poderoso com formas de organização da lógica capital que são contrárias à sua perspectiva de vida ou à possibilidade de dinâmica social dessas classes. Como assim? Como que é possível uma classe pobre se associar a um movimento político, ou movimento apolítico, não sei qual é a melhor maneira de dizer sobre ele, um movimento político, uma ideologia que manifesta interesses contrários à possibilidade dessa classe mais baixa ter uma melhoria de vida. Eu acho que eu já ouvi um exemplo, assim, em algum lugar, que é, tipo, a pessoa ser a favor, ser proletário, ganhar um salário e ser a favor da diminuição de direitos trabalhistas porque o patrão tem cargos demais. É uma coisa mais ou menos assim. É, tem umas coisas que acontecem em alguns lugares do mundo que é muito difícil de compreender, né? Agora, só uma ressalva, esse item do liberalismo merece um vídeo só sobre ele, tá? E isso não significa, como eu disse, o Peterson não tá falando que do liberalismo necessariamente nasce o fascismo e nem que o liberal é necessariamente fascista. Mas existem muitos liberais que fazem vistas grossas e que essas vistas grossas, principalmente, essas negligências são, sim, responsáveis pela ascensão desse monstro que é o fascismo. Os dois últimos itens aqui eu acho muito legais, principalmente pro foco dessa nossa conversa, como a gente tá falando várias vezes, isso é um recorte. A gente não tem a pretensão nenhuma de eximir, eximir não, né? De exaurir o assunto, porque é um assunto muito denso. Mas o 6 e o 7, olha só, a necessidade da autoridade de chefes naturais, o que é isso? Esse fascista criticando essa ação considerada afeminada do liberal, de partida política, da lei, da discussão, de rever argumentos, dessa racionalidade, o fascista acredita que pra resolver a coisa, alguém, ou seja, um líder, deve tomar as rédeas de novo, acabar, que seria uma linguagem bem apropriada com mimimi, e usar o quê? Usar a ação violenta, e esse chefe, esse líder, é geralmente um homem forte, ou alguém que tenha uma imagem de homem forte. E aí, isso é muito interessante porque o Vinícius vai abordar isso daqui a pouco, como que é uma das características do fascismo, tem esse líder forte, e eu acho bizarro sempre esse líder que, se você olhar distante, sem essa relação de afetos, é bem patético e ridículo, é tipo essa coisa meio do Mussolini de pegar mosquito no ar, com a calça lá em cima, o Hitler de fazer aqueles discursos que são caricaturas, são discursos vazios, mas o apelo emocional e o apelo imagético desse discurso é muito potente. E isso aí é um ponto importante. Exatamente. Por exemplo, a gente vai discutir mais pra frente, como o Moisés comentou, mas é interessante a gente se perguntar, e esse é um tema muito caro para muitos estudiosos do fascismo, como que é possível as pessoas se ligarem tão fortemente à imagem do líder, ou à vontade do líder, que elas ficam cegas a qualquer crítica, não importa a asneira que é dita frente à população, não importa o quão ridículo, o quanto de ridículo essa pessoa consegue carregar, esse líder consegue carregar, ele continua ostentando uma imagem de poder para essa massa que o segue. Que tipo de relação afetiva, libidinosa, se estabelece entre essas pessoas, ou que tipo de namoramento se estabelece entre essas pessoas para se manter esse papel do líder forte? Isso é um tema muito caro aos estudiosos do fascismo, a gente vai tentar abordar, mas como Moisés disse, sem uma tentativa de exaurir o assunto, que é um tema que a gente pode abordar por diversos autores diferentes, em várias perspectivas diferentes. Nós escolhemos aqui um recorte que nos dá ferramentas para pensar o fascismo histórico e as possibilidades de desdobramentos dessa perspectiva do fascismo nos tempos contemporâneos. Perfeito, e dependendo da situação, pela urgência, a gente pode até continuar e fazer uma playlist sobre esse assunto abordando os diversos ângulos. O Foucault, por exemplo, tem um ângulo que eu acho muito doido, que é do microfascismo. Ele analisa como que nós temos elementos da prática fascista presentes em vários níveis da sociedade. Isso é só para dar um exemplo de como que essa discussão é muito ampla. E o último item, para a gente não se perder aqui, é o item 7, que é a beleza da violência. A violência, gente, ela tem no fascismo uma idealização dela possuir um caráter regenerador. O que seria isso? A partir da violência, você reestabeleceria uma ordem de um mundo que estava sofrendo uma decadência ou uma corrupção. Daqui, por exemplo, que pessoas de maneira muito pobre, principalmente por causa da irmã, lêem, por exemplo, a ideia do Nietzsche de moral aristocrática, de moral do senhor. E é uma leitura completamente rasa e equivocada em relação ao Nietzsche, quando ele está falando desse super-homem, que é um termo ruim, para falar do Ubermensch. Seria uma tradução mais adequada, o além do homem. Mas aqui, o que eu acho interessante é como que o fascista tem essa ideia de que a violência ela deve restabelecer a ordem e ela é poderosa. E o fascista tem uma relação ambivalente com a violência. Isso é muito foda. Se, por um lado, ele exalta a ação, os futuristas que a gente vai ver, por exemplo, eles idealizavam essa violência e esse uso da violência. E se você tem uma estética da violência e que gera, ao mesmo tempo, essa paixão e é ambivalente porque também gera um medo. E é aquilo que as pessoas sentiam quando você via aquelas tropas enfileiradas marchando ou toda aquela estética nazista, por exemplo, as pessoas sentiam um espanto, um assombro de ver aquela organização, mas, ao mesmo tempo, um tesão mesmo de ver aquele mundo todo organizado e com aquele caos silenciado. Eu acho que isso parte muito e aqui também seria possível uma outra live inteira só sobre esse aspecto da violência. Mas, continuando na esteira aqui do Petson e abrindo um pouco a nossa discussão, a gente vai priorizar isso aqui. A gente vai priorizar a nossa discussão para entender o fascismo numa análise sobre a sociedade de massas e a sociedade burguesa. Como que ela se configura no século XIX e como que, a partir do surgimento dessa sociedade de massas, que, na leitura do Petson bem no iniciozinho e de outros autores, a sociedade de massa vai ganhando contorno, pelo menos do ponto de vista político, quando você tem a vitória das revoluções liberais na Europa, no século XIX, de 20, 30, 48, e a unificação dos novos estados, tipo Itália e Alemanha. E aí começa-se a falar de sufragio universal, que é a participação do pobre ou da maioria das pessoas na política. Esse sufragio universal, pelo menos a discussão, mesmo com as restrições, é algo que vai trazer o ordinary man, o homem comum, para a política. E a entrada dessas massas, em detrimento a uma elite de notáveis que pensava política, vai gerar uma série de implicações e situações que são muito importantes para a gente entender a sociedade de massa e como que essa sociedade de massa vai ser cooptada por esses regimes ou por esse sistema ou por esse fenômeno, é difícil definir, fascista. Para deixar isso mais claro, só para dar mais uma esteira histórica, eu vou analisar essas duas imagens que eu acho muito foda. Primeiro, essa imagem aqui é do Eugène de Lacroix, a liberdade guiando o povo, está lá no Louvre. Essa imagem, ela retrata bem o que foi a queda de uma monarquia na França em 1930. Tem muita gente que acha que esse quadro está falando da Revolução Francesa. Não, está falando de uma Revolução Liberal em 1830. E olha para a nossa discussão como tem elementos interessantes aqui. É uma liberdade desnuda, está vendo? É uma liberdade que ela está se expondo. É uma liberdade guerreira que está com a arma na mão. É uma liberdade que está em movimento. E é uma liberdade nacionalista, mas não é um nacionalismo, se a gente for generalizar, reacionário. Por quê? É um nacionalismo revolucionário. Existe nacionalismo de esquerda ou existe nacionalismo que não necessariamente é um nacionalismo estatal. Por isso que isso aí é uma análise longa que a gente pode ter aqui. Mas o que mais que chama atenção nessa obra? É uma liberdade guerreira que tem como seus apoiadores, olha só aqui, um elemento trabalhador. Você pode pensar tanto no camponês como um elemento, um proletário futuro. E aqui você tem o quê? Um burguês. Ambos estão lutando juntos. Em pró de quê? Em pró, por exemplo, de ter acesso aos direitos chamados hoje de individuais, direitos civis. Cabe ressaltar que na França desses anos, 1830, a gente teve o retorno do absolutismo. Você tem o Luís XVIII chegando ao poder e depois, se não me engano, o tio dele, o primo dele, o conde Artois, Carlos X, assumindo o trono. E aí ele vem com o absolutismo e você tem essa reação. Então a burguesia, junto com o proletariado, o camposinato, lutando para ter o quê? Direitos civis garantidos. Então é uma liberdade guerreira. É uma liberdade que garante o quê? Que garante acesso ou proteção do indivíduo perante esse Estado absolutista. Agora o mais doido. Se a gente sai de 1830 e vai lá para 1890, igual está no quadro aí, representando Moulin Rouge, lugar massa em Paris. Era como se fosse uma espécie de, sei lá como que eu vou definir isso, um cabaré, né? É um cabaré. A gente vê uma sociedade burguesa que venceu, que agora tem os seus direitos civis garantidos e que começa a pensar a liberdade não mais como uma liberdade guerreira. É o que o Tocqueville, que é um francês dessa época, começa a analisar, principalmente nos Estados Unidos. Diz que essa burguesia agora vê uma liberdade com uma perspectiva conservadora. Eu quero uma liberdade privada. Eu não quero uma liberdade pública. Eu não quero uma liberdade para participar como cidadão. Eu quero uma liberdade dentro da minha casa para eu garantir as minhas posses, para garantir o meu bem-estar, para garantir aquilo que eu adquiri. E aí, se a gente comparar as duas imagens, uma liberdade dentro da casa e uma liberdade guerreira da esfera pública. O que é legal? A gente tem que perceber um descolamento aqui para a nossa aula de estudo, vamos dizer assim, da Sociedade Massas, que existe um descolamento da burguesia. E do proletariado, ou dessas classes baixas, quando você tem a consagração dessa sociedade burguesa. Se tem uma união de burguesia, terceiro estado, para usar uma linguagem da Revolução Francesa, se tem uma união de terceiro estado contra o absolutismo, o primeiro e o segundo estado, você tem uma separação quando essa burguesia chega ao poder. E aí, usando uma linguagem bem marxista, é o momento que essa burguesia de oprimida passa a ser opressora. Isso é muito legal. Por quê? Porque, usando o próprio Marx, nesse momento, estaria claro que necessariamente o próximo passo seria essa revolução acontecer a partir desses trabalhadores de urbana, essa burguesia do poder. Só que, por espanto, e até alguns marxistas vão revisionar isso de maneira muito pertinente, vai se perceber que isso não ocorre. Essas massas vão ser cooptadas não por mais uma revolução, que era o pensamento de que isso seria automático, mas sim, em alguma certa leitura, por uma contra-revolução, ou por movimentos reacionários, ou por movimentos que evocam o passado glorioso e não o futuro de progresso. Então, isso aqui é muito foda. E aí, para fazer a conexão do 19 para o 20, esse cara aqui que eu vou passar muito rápido sobre ele, de propósito, ele merece um vídeo só sobre ele, que é o Alex Tocqueville. Ele é um francês, filho de uma antiga aristocracia lá da Normandia, que perdeu as coisas durante a Revolução Francesa, a família deles. E o Tocqueville é um gênio. Ele é chamado, na França, como Montesquieu do século XIX, exatamente porque ele vai fazer umas análises mais sociológicas e até etnográficas, se a gente for pensar assim, sobre a democracia e esse fenômeno político. Ele não vai seguir a tradição somente da ciência política ou da análise, vamos dizer assim, das formas de governo, dos regimes de governo. Porque ele vai trazer muitas inovações metodológicas e também inovações conceituais. O Tocqueville, ele é importante porque ele vai se deparar com esse fenômeno de massas e ele vai ter uma atitude crítica que eu acho muito interessante para a gente pensar a situação do fascismo e como que isso está ligado com essa sociedade de massas. Tocqueville tem uma obra extensa, mas o que eu vou analisar aqui de maneira muito esquemática é o livro dele, A Democracia na América, que é um livro que nasce a partir de viagens de Tocqueville aos Estados Unidos e o Tocqueville, que era um deputado francês, depois que você tem a criação da República Francesa, ele quer estudar os Estados Unidos para entender como que funciona aquela democracia ali. E aí ele chega a uma conclusão que eu acho muito legal, que a democracia ela se sustenta a partir do equilíbrio, da relação entre liberdade e igualdade, mas diferente dos demais autores, ele coloca a igualdade como a base da democracia. Ele não pensa como os outros liberais, que a liberdade é a base da democracia, ele parte de uma análise a partir da igualdade. Isso aqui daria uma discussão longa que, por um momento, não nos cabe, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que o Tocqueville fala assim, existe um equilíbrio, tem que existir um equilíbrio entre liberdade e igualdade, para se pensar uma democracia saudável, não é um vocabulário dele, mas o que ele quer dizer? Por exemplo, se a igualdade se descola da liberdade, e cabe ressaltar que Tocqueville entende igualdade no sentido de condições de possibilidade. Por exemplo, a igualdade não é só jurídica, é econômica, é social, é cultural. O Tocqueville, então, ele tá falando que a igualdade não pode ser só perante a lei. E aí ele se diz que se essa igualdade, ela vai se descolando da liberdade, tem que estar uma direita conectada com a outra, por isso a balancinha, você pode ter um fenômeno que ele chamou que é um fenômeno novo, que é muito caro para a nossa análise sobre o fascismo, que é o fenômeno da tirania da maioria. O Tocqueville foi uma das primeiras pessoas a perceber que a democracia pode sim ter elementos opressores, mas uma opressão diferente, uma tirania diferente da, por exemplo, da tirania que ele chama de cesarista, que é aquela tirania tradicional, que ataca pontualmente no inimigo e usa muita violência. Ele diz que surge um tipo de tirania nova, que é uma tirania sutil e doce, que leva as pessoas a agirem de forma obediente, é uma tendência a servidão, e é uma tirania que age de maneira constante, principalmente a partir da opinião da maioria, que vai esmagando a multiplicidade e a diferença de opiniões. O Tocqueville está falando do perigo de se pensar igual, em tempos de redes sociais em que você conversa com um, você conversa com todos, na argumentação sobre os problemas, Tocqueville ia ali sim salientar um problema que a gente pode estar vivendo a tirania da maioria. Isso quando a igualdade, ela cresce em relação à liberdade, mas para entender por que ele fala disso, ele fala por... é um círculo, tá? É um argumento que é circular, ele usa a liberdade, ele diz o seguinte, ele diz que a democracia vai promover liberdade individual, só que essa liberdade individual, se ela não tiver nenhum tipo de controle, teve liberal falando de controle, um tipo de mediação, esse indivíduo ao invés de proteger a esfera pública, se preocupar com o seu aspecto cidadão, esse indivíduo vai usar essa liberdade igual à imagem do Moulin Rouge, vai se direcionar apenas para os seus interesses privados. E aí o que vai acontecer? Esse indivíduo, ele vai pensar apenas nos seus ganhos materiais e nas maneiras de permanecer com esses ganhos. E aí se essa liberdade individual, ela se desgarra do senso de igualdade, o que vai acontecer? Olha que legal, essa democracia pode ser cooptada por algumas lideranças tirânicas, ou por um Estado tirânico, e aí dessa forma, essa liberdade exacerbada pode diminuir a igualdade. E a liberdade exacerbada pode diminuir a igualdade, e a igualdade exacerbada pode tirar a liberdade. Então ele fala de um equilíbrio, de uma maneira muito mais sofisticada do que eu disse para vocês, mas o ponto chave para a gente fechar essa parte do Tocqueville é que ele fala que a democracia é um regime frágil, mas isso ele não quer dizer que ele não seja um adepto da democracia, porque ela é um regime contraditório, que precisa sempre desse equilíbrio. E ele diz, ele prioriza a sua análise sobre o homem, sobre o homem da massa, dizendo que ele é um homem democrático, que é um homem contraditório. Exemplo que ele dá que eu acho genial, no século XIX, ele fala assim, o homem democrático é aquele que quer dizer sobre tudo, mas tem preguiça de estudar. O homem democrático é aquele que fala que é livre, mas não pensa nas questões coletivas que são determinantes para a manutenção da sua liberdade. E é esse homem democrático, se ele não tem a participação pública, ele se isola, ele se atomiza, e esse homem pode ser o quê? Cooptado por alguém que tem interesses em fazer uma tirania. O Kevili faz essa análise e ela é muito foda, porque ele toca em elementos que têm a ver com aquela análise que a gente fez sobre o fascismo. Para a gente... Rapidinho, volta lá. Voltar. Diga, pode comentar. Eu, monocolizando. Só um comentário, tem um texto legal do Isshamon, que é um sociólogo dos Estados Unidos, que ele chama O Povo contra a Democracia, um texto muito interessante, onde ele vai começar a discutir como que nas democracias contemporâneas, democracias liberais, a gente tem uma... A gente está vivendo uma tensão, o que tangencia o tema do Toquevili, que é... Hoje a gente consegue identificar muitas democracias abrindo espaço para uma espécie de tirania da massa, onde o direito da sociedade se determinar enquanto massa, enquanto grupo que escolhe seus rumos, sobrepõe a individualidade, sobrepõe a liberdade individual. Ou momentos onde as liberdades individuais, sobretudo os direitos econômicos, eles sobrepõem o interesse da massa. Então, para o Isshamon, que a gente tem uma tensão que a gente está vivendo agora. A tensão é, as democracias liberais estão correndo risco em função dessa disputa entre se entender a democracia simplesmente como o império da maioria ou a força da maioria em detrimento dos direitos individuais ou se entender os interesses individuais sobrepondo a vontade da maioria ou a vontade do povo. Isso que você está falando tem tanto a ver com o Álvaro Toquevili que, em um determinado ponto, ele fala dos perigos de se alijar às minorias e dos perigos dessa tirania da maioria de eliminar a diferença a partir desse discurso total. Eu, dando um exemplo contemporâneo sobre isso, bem poeril para gastar, é a gente pensar na cultura hoje do cancelamento, hoje fala fulano foi cancelado. Eu não estou querendo dizer que essa pessoa que foi cancelada devia ter agido da maneira X ou Y, mas essa coisa de ter essas milícias virtuais, esse linchamento que existe, faz sim parte dessa ideia de tirania da maioria. Isso é muito legal e muito contemporâneo. A gente está falando de um cara do século XIX, isso é massa. Agora, pensando então que a sociedade, para colar aqui o que a gente está pensando, a sociedade de massas surge no XIX com todos esses problemas, Toquevili é um, mas existem vários autores que estão pensando essa sociedade de massa do século XIX, alguns de forma muito otimistas, outros de forma muito pessimistas. Mas o ponto é que existe uma grande desilusão nesse homem e a Europa entra numa crise catastrófica, para usar um dos tópicos ali que caracterizam a cessão do fascismo, do Patson, que é quando a gente tem a Primeira Guerra. E a Primeira Guerra é catastrófica no sentido humanitário, no sentido conceitual, no sentido de valores, na imagem que o europeu faz de si. Pensa, o europeu se via como a cereja do bolo da criação humana, com os melhores valores, com as melhores técnicas, com a cultura superior. Ou seja, esse discurso calcado nessa pseudociência conhecida como darwinismo social, dizia-se que o europeu era, sim, aquele responsável por levar a evolução ou desenvolvimento humano para o resto do mundo, era o representante da liberdade humana. E aí, quando você tem vala aberta, trincheira, com o europeu se matando, se destruindo, morrendo das maneiras mais brutais em uma indústria da morte, esse europeu fica desfigurado perante ele mesmo. Que imagem é essa? Que homem autônomo, livre, que não depende de ninguém, que age a partir do hiperativo categórico. E que homem europeu é esse? Depois do banho de sangue que a Europa fez com a Primeira Guerra Mundial, que é europeu matando europeu. Porque no imperialismo, quando é europeu matando africano, asiático, não tem nada a ver. Isso aí é quebrar os ovos para poder fazer o desenvolvimento humano. Agora, quando é europeu contra europeu, esse europeu vai sofrer um baque enorme na imagem que ele tem sobre si mesmo. E aí, um ponto legal, para a gente fazer um recorte agora, depois da guerra, gente, os anos 20 são extremamente problemáticos. E aí, a gente vai fazer uma análise assim, como se fosse quase que micro histórica, para pensar agora, nesse momento, alguns elementos importantes. Por exemplo, quando acaba a guerra na Itália, a Itália vai se sentir, nas palavras de um poeta, Gabriel Danunzio, que foi um cara importante, tanto na ascensão do fascismo, apesar de não ser necessariamente fascista, que a Itália vai ter uma vitória mutilada. O que significa isso? A Itália recebeu promessas para entrar do lado dos aliados na guerra. Lembro que a Itália mudou de lado, vira folha, o Tratado de Londres, 1915. E a Itália tinha uma perspectiva de ser uma potência após a Primeira Guerra e receberia X coisas. Só que não. A Itália termina a guerra em crise econômica, você tem greves generalizadas, uma fraqueza institucional, e a Itália está vivendo um momento de crise. E uma coisa que eu acho legal de pensar, esse ressentido com essa vitória mutilada, com essa vitória que não satisfez os interesses e não valeu a pena a guerra, é, por exemplo, os ardites, que são o núcleo duro do fascismo. Para quem não sabe, Mussolini era um socialista, escrevia num jornal chamado Avante, e aí, na questão polêmica se a Itália entraria ou não na guerra, muitos socialistas eram contra a entrada da Itália na guerra por causa de uma noção internacionalista do socialismo, e muitos socialistas eram a favor de entrar na guerra e Mussolini era um desses socialistas. Só que quando a guerra acontece e toda essa coisa, Mussolini vai ser expulso, vamos dizer assim, vai ser visto como um traíra, e aí Mussolini vai se aliar com as pessoas que eram os ex-combatentes, que estavam sem um lugar na sociedade, e aí Mussolini vai se aproximar muito desses caras que estão à esquerda, que são os ardites, que são uma espécie de tropa de elite do exército italiano na Primeira Guerra. Sabe o que é os ardites, velho? De maneira bem rápida. Os ardites, então, eles, como eu disse, eles se rastejavam na lama entre as trincheiras, e eles eram extremamente sagazes porque eles desmontavam essas trincheiras, quando era possível, num combate corpo a corpo. E aí imagina esse cara com essa adrenalina de atravessar entre minas, entrar numa trincheira, matar um outro a sangue frio, que a nossa sociedade atual, ela mata esse outro, mas dificilmente você é diretamente o responsável no sentido físico. É aquela velha discussão que o Zizek, até diz nos livrinhos que eu tenho aqui, que é muito fácil apertar um botão e eliminar uma parcela da sociedade, agora você pegar uma faca e você mesmo matar essa pessoa, isso aí é um outro sentimento, uma outra relação completamente diferente consigo e com a violência. E por que eu estou falando isso? Porque esse ardite, depois da guerra, ele fica sem lugar na sociedade. Como que você insere numa ótica democrática ou numa ótica de vivência cotidiana, esse sujeito sem uma ajuda psicológica ou sem uma estabilização social ou uma série, uma instituição forte até mesmo para absorver esse ex-combatente que está num ritmo de vida e de guerra completamente diferente. Tanto que para alguns, vamos dizer assim, não é que negavam a possibilidade de um novo fascismo, mas consideravam mais o fascismo como um fenômeno histórico, eles ressaltavam essa catástrofe que a Europa viveu como se fosse um momento sui generis, um momento particular do período entre guerras, exatamente por essa situação institucional e pessoal tão cabulosa. E do mesmo jeito que os ardite vão ser cooptados pelo fascismo do Mussolini, na Alemanha os freikorpos, que são esses ex-combatentes, também eles ficam sem esse lugar no mundo. E a gente pode pensar numa espécie de ideia de ressentidos, porque aquele mundo, eles vivem num mundo que só tem espaço a partir da reação a alguma coisa que já exista, porque o mundo que eles existiam, que se podiam se pôr, não existe mais e é cabuloso isso porque esses ardite vão ser o núcleo duro do fascismo, como eu disse anteriormente, e eles vão gerar vários enfrentamentos em praça pública mesmo. Tem um livro que chama M, Filho do Século, que é uma biografia do Mussolini, que mostra, por exemplo, como que os fascistas, eles vão cooptar vários elementos dessa sociedade que estão insatisfeitos com essa retomada a esse mundo ou insatisfeitos mesmo com o rumo que a Itália tava levando. Pra vocês terem uma noção, vai ser um elemento forte nos primeiros anos pós-guerra, os ardite, mas também os futuristas. Esse cara aí, o Marinetti, que faz o Manifesto Futurista, ele mostra muito como que você tem evidente essa exaltação ao movimento, exaltação à violência, exaltação à ação. E aí eu vou ler um trecho aqui do Manifesto, o Manifesto é curto, dá pra você achar na internet o Manifesto, que além de exaltar a indústria, os carros, a velocidade, que é uma coisa que os fascistas faziam muito, Mussolini era fanático com automóvel, com tecnologia. A gente tem uns elementos ligados a essa coisa desse, que é um diagnóstico desse cara que está num lugar que não lhe pertence mais. Isso é muito doido. Vou colocar aqui, vamos desaparecer da tela aqui pra ficar mais fácil a visão. Olha só, nós queremos cantar amor ao perigo, o hábito da energia e do destemor. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais de nossa poesia. A literatura, olha esse elemento de crítica ao intelectual, ao liberal, a literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono. Essa coisa do fascista que está muito presente, de que se você está no campo da reflexão, você está sendo passivo, você está aceitando. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia e febril, o passo de corrida, o salto mortal, o morfetão, o soco. Não há mais beleza a não ser na luta. Olha a estética da luta aí. Nenhuma obra que não venha, que não tenha um caráter agressivo, pode ser uma obra-prima. A poesia deve ser concebida como um violento assalto contra as forças desconhecidas, para obrigá-las a prostrar-se diante do homem. Então a gente percebe aqui claramente, deixa eu voltar a nossa carinha aqui para a tela, a gente percebe claramente nesse trecho como que você tem uma exaltação da violência, aquilo que o Robert Patton falou lá em cima, e como que está evidente esse caráter de negar essa realidade, vou usar essa expressão que não é a melhor, mas mais civilizacional, de abrir o coração para a barbárie, como se isso fosse algo tipicamente humano. E isso é forte e vai ser potencializado pelo Mussolini. Mussolini, gente, ele inovou na literatura na sua época, porque ele tinha um jornal Popolo de Itália, que ele escrevia lá em Milão, que foi o coração do primeiro núcleo de face de combate, depois vai se alastrando, chega em Florença, vai chegar até em Roma, e você vai ter cada região dessa um líder, com todas essas coisas de exaltar a masculinidade, a força. Mas falando do Mussolini, ele vai cooptar bastante essas massas num segundo momento, principalmente pelo seu texto. Existe até hoje, na análise sobre o fascismo, uma verdadeira batalha de narrativas para se dizer o que é o verdadeiro. E o Mussolini vai inovar, porque ele vai escrever de forma populista, mas ao mesmo tempo curta, retórica. Sabe o que eu quero dizer? O jornal do Mussolini era como se fosse tweets para a época. Era um tipo de fala acessível, extremamente poderosa nesse sentido, e é uma característica do fascismo. É dar explicações fáceis para fenômenos para fenômenos complexos e explicações fáceis que vão encantar esse insatisfeito, essa massa amorfa que não está acostumada com a política, exatamente porque vai ser compreensível, o mundo vai fazer sentido, você sai daquela angústia desse caos, da ausência de sentido do mundo, ou desse niilismo. E aí é doido, porque o fascismo, ele tem essa dimensão dessa retórica, que também daria um outro vídeo, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que esses ardite e esses fricorpos, esses ressentidos, eles tinham um elemento potencializador para que esse embate, esse movimento, esse enfrentamento entre os italianos ganhasse força, que foi a ameaça, na linguagem deles, do socialismo. Não é à toa que Robsbaugh disse que o século XX, para ele, nada mais é de 17 a 89 uma reação do mundo ocidental, reação no sentido de compreensão ao fenômeno socialista. E aí, com o socialismo sendo muito poderoso em 1919 e 1920 na Itália, os industriais e a burguesia, que estava mais voltada para os seus interesses privados, vai entrar na esfera política. E isso é muito interessante porque o fascismo, galera, no primeiro momento, começa com esses ressentidos, depois ele vai cooptar essa burguesia, vai chegar nos industriais e depois de atos vergonhosos, vergonhosos que esses fascistas vão exercer sobre principalmente os socialistas e cabe pontuar também, principalmente pela fragilidade da esquerda, que se fragmentou principalmente no parlamento enormemente sobre a questão da revolução, se ia fazer ou não. Os fascistas, eles foram cooptando a sociedade e o mais cabuloso, o fascismo, olha essa frase, é um dos movimentos mais democráticos no sentido, cuidado com essa frase, de ter extratos diversos da sociedade compondo seu movimento. O fascismo tem, desde o industrial rico, ao trabalhador do campo, que vai se desiludir com a revolução, que vai ser perseguido, e aí tem uma série de coisas que o Vinícius vai falar. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que o fascismo não pode ser entendido sem o socialismo. O fascismo, não que um seja extremo do outro, não quero dizer, em hipótese alguma, isso neste momento, apesar de ter análises possíveis dos desfechos sobre tais, falando dos totalitarismos, mas o que eu quero dizer aqui é que o medo do socialismo dá também força para que esse discurso da violência ganhe força no interior dessa burguesia. E aí na tela nós temos um grande intelectual, que é o Antônio Gramsci, que vai ser perseguido, preso durante essa ascensão do fascismo na Itália, e ele é um grande representante, ele percebe isso, de como que essa burguesia industrial vai ser cooptada pelo fascismo e como que o fascismo vai ser essa espécie de contra-revolução. Mas fechando esse panorama geral, então, que eu tracei, é para a gente perceber como que o fascismo na Itália, ele tem elementos que estão muito presentes com os pontos analisados pelo Robert Partson, mas que a gente pode também ver elementos presentes no mundo contemporâneo. E mais do que isso, para o Vinícius fazer essa análise sobre esses elementos psicológicos ou psicanalíticos do fascismo, é como que esse fenômeno de massas é um elemento central para a gente pensar o fascismo. Mas vá lá, Vinícius, como que a gente encaixa a psicanálise, Freud e o Reich? Bora lá. Bom, o que acontece, gente? Para a gente entender o Wilhelm Reich, o Wilhelm Reich, a gente tem que tomar como base algumas coisas que o Freud trabalhou em uma obra muito interessante, chama Psicologia de Massas e Análise do Eu, que foi publicada em 1921. Essa obra começa numa discussão sobre a possibilidade de a gente pensar em uma psicologia das massas, uma psicologia que trabalha o grupo, a mentalidade coletiva, partindo das concepções e do ferramental, do instrumental construído pela psicanálise e pelos elementos da metapsicologia. Ou seja, como que as ferramentas conceituais construídas pela psicanálise, elas são capazes de abarcar uma psicologia que tenta compreender, não mais como um indivíduo se comporta e como os desejos dos indivíduos e como os elementos inconscientes que estão presentes na vida das pessoas acabam conduzindo a vida das pessoas, mas sim como os elementos inconscientes, eles conduzem a vida do grupo. Existia uma tensão entre os psicólogos e os psicanalistas, isso lá no século XX, se era possível a gente construir esse paralelo. Se a psicologia das massas ou do grupo, ela estava numa instância completamente diferente da psicologia do indivíduo. A gente pode pensar como se fazer um paralelo aqui, que é uma tensão do tipo da física relativística e da quântica. Será que a gente consegue conciliar as duas? Bom, a questão do Freud, o que ele propõe, é de fato conciliar as duas. Mostrar como que os elementos da psicanálise do indivíduo, ou da psicanálise, ele é capaz de trabalhar também as questões da psicologia de massa ou do grupo. Bom, e para isso o Freud vai traçar um roteiro argumentativo. E nesse roteiro argumentativo, ele vai tomar alguns interlocutores como privilegiados, digamos assim. Ele vai discutir mais diretamente com alguns autores. E ele discute com o Le Bon, e discute mais com o Le Bon, mas discute muito também com o MacDougall, que é um psicólogo americano, se eu não me engano. E o que ele vai discutir com isso? Ambos estão pensando na psicologia de massas. E o Freud identifica que o Le Bon, ele tem um avanço bastante significativo na sua tentativa de compreender como a massa funciona. Por quê? As discussões, elas estavam muito focadas, antes do Le Bon, antes do Freud, muito focadas naquelas características que a gente usualmente atribui ao comportamento da massa. A massa, ela é ignorante, a massa, ela não consegue ter pensamento crítico, na massa existe uma perda da consciência individual, em função da consciência do grupo, a massa, ela age de maneira violenta, e uma série de características que nós estamos acostumados a atribuir a um grupo. Por exemplo, quando a gente observa um grupo de torcedores, depois de um time, seu time do coração perde, e eles saem na rua de completamente violentos, parecendo ignorantes, que não conseguem distinguir muito bem, o que deveria ser o comportamento social aceitável daquele comportamento que eles colocam e manifestam naquele momento. Bom, o Freud, ele vai identificar no Le Bon uma característica muito interessante, que o Le Bon já coloca que existe uma espécie de aspecto inconsciente no comportamento da massa, que norteia a maneira como a massa vai agir. E a partir daí, o Freud vai começar a investigar. Começar a investigar o quê? Ah, tá, peraí. Então tem algumas características. Olha só, a massa parece que ela entra num transe hipnótico e passa a agir de maneira completamente inusual ao comportamento do indivíduo. Como que é possível isso? A massa, ela parece ter uma relação de devoção muito forte com o líder. Como é que isso é possível? E o Freud começa a pesquisar e tentar entender esse comportamento das massas por meio do ferramental que ele constrói na psicologia e na psicanálise. Bom, e como que ele vai abordar isso? Em um primeiro instante, o Freud vai passar a analisar como que se dá a interação das pessoas no grupo ou na massa. E ele constrói um movimento argumentativo que era inverso do comum. Ele passa a analisar não as massas que são constituídas de maneira natural, mas aquelas massas que ele chama de artificial. Em vez de pensar um grupo amorfo que se constrói, entre aspas, naturalmente, ele passa a pensar naqueles grupos que são institucionalizados, o exército e a igreja. E começa a investigar que tipo de ligação se estabelece entre os indivíduos nesses grupos. E percebe que existe uma certa afetividade, uma certa amorosidade entre esses membros desses grupos. E ele pensa o seguinte, essa amorosidade pode ser discutida pela teoria da libido. O Freud dá uma pequena definição de libido nesse texto que é legal. Ele vai falar que a libido é uma grandeza quantitativa dos instintos de tudo aquilo que nós podemos considerar como relativo ao amor. Então, tanto os aspectos sexuais, vinculados à reprodução mesmo, como aqueles aspectos onde a gente não usualmente considera amor, mas não sexualiza, não genitaliza a relação. E o Freud vai entender que nas igrejas e no exército existe um compartilhamento da afetividade dessas pessoas que unem todas elas no grupo. Seja em função do amor que se tem ao comandante ou líder imediato no exército, subir até o coronel, até o general estrelado, ou uma igreja onde esse amor está relacionado com uma figura que já não existe mais, que é o, sei lá, por exemplo, pensar no cristianismo, seria Deus ou Jesus. Bom, mas o vínculo que se estabelece entre essas pessoas é um vínculo, esse é o ponto, é um vínculo de amor, é um vínculo libidiloso, é um vínculo de uma energia psíquica, de uma coisa que tem na nossa mente, que se estabelece laços afetivos. Bom, partindo disso, dessa constatação, o Freud vai começar a analisar as massas amórtifas, as massas que são primitivas, são as massas que se constroem em função de um líder e não são institucionalizadas. Nessas massas, ele percebe que existem dois movimentos muito importantes, o movimento de identificação e o movimento de enamoramento. Como assim? Ah, só para ter um exemplo interessante para a gente perceber como que se dá esse vínculo de efetividade, que o Freud utiliza no exército, quando ele discute isso, que é o do pânico. Pensa o seguinte, vamos pensar no momento onde o exército vai realizar uma batalha. Ele está lá na batalha, mas pensa no momento onde a tropa se desfaz, no sentido de as pessoas passam a fugir da batalha. O pânico se apodera das pessoas e ela dissolve, não existe mais a unidade do exército. Bom, o Freud mostra que essas situações é capaz de nos indicar que o vínculo de afetividade entre essas pessoas, que uniam elas no exército enquanto um todo, voltado para um fim, foi rompido. Então, a afetividade entre elas foi suplantada pela sensação de pânico, pelo sentimento de pânico. O que mostra que o que une as pessoas, mesmo na hora da batalha, onde o risco de vida, de morte dela está eminente, a gente tem essa ligação afetiva. Bom, já nas massas amorfas, a gente tem o movimento de identificação e de namoramento. A identificação é um dos processos primordiais na construção do sujeito. Identificação é o que ocorre, de maneira bem geral, é o que ocorre com a criança, lá no famoso complexo de Édipo, onde ela se espelha no comportamento paterno e quer ter o pai e, posteriormente, ser o pai e ocupar o papel dele em relação ao relacionamento que ele estabelece com a mãe, ou o inverso também, caso seja uma filha. Bom, esse movimento de identificação, ele é muito importante porque ele visa tomar o próprio eu à semelhança daquele que é tomado como modelo. Então, é como se eu fizesse de mim aquilo que eu vejo como modelo fundamental para a construção da minha personalidade. Bom, esse movimento, ele pode ser entendido como uma ligação afetiva que se estabelece como um objeto, ele pode ser entendido como uma ligação objetal em função da introjeção do objeto no eu, ele pode ser compreendido como o compartilhamento de pontos em comum entre as pessoas. E essa ligação que se dá entre o objeto é uma ligação libidinosa para o Freud. E ele vai pensar o seguinte, essa ligação libidinosa, ela vai assegurar a ligação da massa. Bom, só que aí a gente tem a correlação com o líder. Mas o que acontece no líder? O líder, ele vai ser aquele que vai exercer o papel de substituir o ideal de eu da pessoa. Então, existe um objeto exterior que é o líder. Esse líder acaba ocupando o lugar do ideal de eu que as pessoas constroem para si mesmas. Então, o vínculo que se estabelece entre as massas é de uma espécie de amor em relação ao líder e o vínculo entre as pessoas é porque todos eles compartilham nos seus próprios eus, digamos assim, esse amor. Esse enamoramento, ele é fanático, ele é mágico. O Freud, ele dá exemplos de jovens, por exemplo, que se apaixonam e nesse movimento de paixão, eles se perdem e tem uma substituição do seu próprio eu por aquele objeto que a pessoa está enamorada. E a gente pode pensar como exemplo na literatura, para isso ficar claro, não sei se vocês lembram do Hamlet, onde depois que Hamlet, ele encontra com fantasmas do seu pai, as pessoas pensam que ele pirou de amor por Ofélia. Então, essa sensação de que se achar que uma pessoa pirou de amor ou essa loucura da paixão é essa substituição do lugar ideal do eu pela figura, pelo objeto amado, pelo objeto enamorado. E é isso a raiz da relação que se estabelece com a massa, para Freud, na psicologia de massas. Essa raiz pode ser vista em uma espécie de psicogênese da mente humana. Como assim uma psicogênese da mente humana? O Freud, que já tinha abordado isso em Totem e Tabu, em outras obras também, ele começa a retornar como seria o funcionamento de uma mentalidade humana primitiva em uma horda ainda bastante selvagem, em uma horda primitiva, onde o ser humano estava em uma espécie de estado pré-civilizacional. Nesse estado pré-civilizacional, a gente tem a relação entre o líder do grupo animalesco, e esse líder tem toda a potência de ação, ele tem a possibilidade de realização de todos os seus desejos, de todos os seus gozos. No entanto, as pessoas que se submetem a ele, elas almejam ocupar o seu lugar. E essa relação do Ivalente se constrói entre almejar ocupar o lugar do líder e se manter enquanto membro da horda sem ser o líder, constrói uma espécie de psicologia, de funcionamento da mente, onde existe um vínculo afetivo entre os membros. Bom, para não me delongar mais no Freud, é importante ter em mente que ele tem uma descoberta fundamental aqui na psicologia das massas. A descoberta fundamental é que as pessoas se vinculam em massas, se vinculam a um líder, em função de movimentos e acontecimentos psíquicos que retomam a vida familiar. É esse o ponto. E a partir desse ponto, a gente pode começar a atacar o... Eu estou tentando passar meu slide aqui, mas na verdade sou eu. Começa a atacar o Wilhelm Reich. O Wilhelm Reich, galera, ele foi um psicanalista, um estudioso da mente humana, um pesquisador da mente humana, que teve uma vida bastante conturbada. Vou tentar ser breve aqui na vida e obra dele, mas a gente tem que ter em mente que o Reich, ele nasce numa família um pouco... Não rica, mas abastada, na Ucrânia, onde ele tem terras, a família dele tem terras e trabalham como fazendeiros. Isso, ele nasce em 1897 e morre em 1957. Era uma família de judeus germanizados, que eram proprietários de terra, como eu estava dizendo, e ele sofre bastante nessa vida familiar. A mãe dele se mata, o pai dele morre de pneumonia em função da morte da mãe, que foi causada pelo pai, uma bagunça familiar muito séria. Depois disso, ele perde a propriedade da família em função da Primeira Guerra Mundial, que fazia... A Ucrânia fazia parte do insperio austro-húngaro, né? Moisés, qualquer coisa, me corrija aqui, por favor. E depois, em 1918, ele vai estudar medicina em Viena. Em 1919, ele conhece o Freud, entra para a sociedade psicanalista. Ele forma muito rápido em medicina. O curso era de seis anos, só que ele forma em quatro anos, em função de uma espécie de programa especial para pessoas que eram veteranos de guerra. Aí, em 1924, ele faz sua pós-graduação na Sociedade Psicanalista Viennense e começa a pesquisar e começa a discordar de alguns pontos importantes do pensamento do Freud. o que faz, posteriormente, ele ser meio que expulso da sociedade viennense de psicanálise. Quando, em 1933, ele tem que sair da Alemanha, ele vai para Oslo, fica um tempo em Oslo, depois ele vai para Nova York e ele acaba morrendo nos Estados Unidos em 1957, na cadeia. Ele é processado pelo Estado americano, em função de... Ele é utilizado de charlatanismo por conta de experiências que ele fazia com uma descoberta que ele tem de uma coisa que ele chama energia psíquica, órgão que permeia toda a natureza e a gente pode canalizar essa energia. Bom, a pesquisa dele, de fato, vai para uma área que a gente pode contestar e pode colocar questões muito sérias. No entanto, a obra que a gente vai abordar é uma obra clássica na psicanálise, uma obra muito importante para a gente compreender o desenvolvimento do fascismo e da mentalidade fascismo. Psicologia de Massas, galera, é publicada em 1933. A data é muito importante. 1933 é a data da ascensão do nazifascismo na Alemanha. E ela é escrita em 1932, que é o momento de consolidação das forças populares do nazifascismo, onde o partido de Hitler se consolidava como uma potência política, como uma força política. E o Reich, ele, na sua formação, ele começa a perceber que existem alguns dilemas muito sérios que a psicanálise tradicional freudiana não é capaz de abordar. Ele tenta fazer um movimento argumentativo capaz de conciliar os desenvolvimentos e descobertas do materialismo marxista com os desenvolvimentos e descobertas da psicanálise freudiana. Esse trabalho é um trabalho muito interessante, porque ele percebe que diversos elementos que são considerados pelos freudianos como formadores da neurose, das neuroses, na verdade, as neuroses vão ter fundamentos sociais. E esses fundamentos sociais, esse aspecto social, ele precisa ser abarcado para a compreensão da mente humana. E na psicologia de massas, o Wilhelm Reich, ele se coloca uma pergunta inicial muito importante. ele coloca essa seguinte pergunta. Por que, afinal de contas, a massa, ela é capaz de aderir, como eu falei lá, quando o Moisés estava comentando lá no início da live, como que a massa, ela é capaz de aderir a ideologias, aderir a pensamentos, a posturas políticas que são profundamente contrárias às suas perspectivas materiais. Como assim as suas perspectivas materiais, a ideologia pregada pelo grupo dominante, pelo grupo político que tenta espalhar uma forma de pensar, é contrária à maneira que essas, as classes mais baixas, mais, menos abastadas, mais pobres, tem de chance de ter ascensão de vida, de ter ascensão financeira. Então, o Reich, ele vai entender que existe uma clivagem, uma separação, uma tensão entre uma situação material das classes e uma situação ideológica das classes. E é o que está acontecendo na Alemanha nazista. Por quê? Ele começa a perceber o seguinte, as classes da classe média baixa, a classe média mais pobre, e aqui pensando na classe média no sentido dos trabalhadores liberais, eles aderiram com bastante força ao nazisfascismo. E também as classes, os camponeses aderiram com bastante força. E o Reich estava pensando o seguinte, caralho, essa perspectiva é contrária à chance que esse povo tem de ascensão de vida. Como que é possível essa oposição? Para compreender essa oposição, ele vai lançar a mão do seu arcabouço intelectual marxista e o seu arcabouço intelectual psicanalítico. E ele vai construir uma área de estudo que ele vai chamar de economia sexual, onde vai tentar compreender como que se dá a relação entre a formação da mente humana, a relação entre a estrutura familiar e como que essa estrutura familiar está em um acordo profundo com as estruturas de poder político autoritário, sobretudo fascistas. Moisés, algum comentário? Estou falando aqui sem parar? Não, eu desembola, é isso mesmo, estou viajando aqui pensando nos fatos históricos. Qualquer coisa? Bom, eu só pensei assim, como eu comentei anteriormente, como que a gente não consegue imaginar isso no Brasil, mas, por exemplo, alguém ser favorável a diminuição de direitos trabalhistas porque o seu patrão tem cargos demais, coitado dele, eu acho isso, no Brasil não tem muito isso não, mas eu acho interessante perceber essa clivagem, se perceber num outro lugar, não sei se é por aí o raciocínio dele, mas essa separação da minha condição efetiva de como eu me vejo. É por aí mesmo, é essa viagem, existe uma condição efetiva e tem uma maneira de eu me perceber. E como que a maneira de eu me perceber foi construída? Lá na psicanálise freudiana, o Heinrich resgata a concepção de que a organização familiar leva em consideração e necessariamente leva à repressão da sexualidade das pessoas. Por quê? Em função daquele famoso complexo de ético, onde se constrói uma espécie de romance familiar e nesse romance familiar, galera, deixar claro. Aqui eu não estou falando de pedofilia, aqui eu não estou falando de intenção consciente, eu estou falando de uma estrutura psíquica que Freud identifica e que se manifesta na construção das famílias, sobretudo nas famílias ocidentais, lá no final do século XIX, começo do século XX. A gente pode transportar para os dias de hoje também, mas vai ter algumas características um pouco diferentes. Mas, de maneira geral, a construção da noção de família demanda que existe uma repressão sexual. Essa repressão sexual para o Heinz, ela vai ser adoecedora do indivíduo. Ela vai construir um indivíduo obediente, vai construir um indivíduo medroso, vai constituir um indivíduo mais suscetível à aceitação do papel patriarcal de alguém que impõe sobre ele a sua vontade e ele se submete a sua vontade. Bom, o que acontece? Transferindo isso para a dinâmica social, a gente vê, e o Heinz coloca estatística para mostrar isso, como que as classes médias baixas alemãs e as classes camponesas, essas que aderem com mais força ao nazismo, são exatamente as classes onde a estrutura familiar é mais patriarcal, mais autoritária e onde existe uma repressão maior na sexualidade dos indivíduos. Então, o que o Heinz está percebendo? Que a família autoritária, que essa família onde existe um pai forte que manda, que vai fazer todo mundo obedecer à sua vontade, que ele é o detentor da possibilidade de sustentar a família e que a mulher tem que se subordinar a isso, senão ele é agressivo, violento, se os filhos se colocam contrário a ele, ele vai ser violento com os filhos. Essa família autoritária, ela vai ser a base da própria estrutura de pensamento que permite a ascensão social do fascismo e a ascensão social do nazismo para a Reich. Então, olha que legal que a gente tem aqui. A gente tem uma dinâmica entre a construção da sociedade e o funcionamento do psiquismo humano. A questão do Reich é que a gente não consegue compreender o funcionamento social sem ter, ou a gente não consegue compreender aquelas tensões da clivagem material ideológica das classes mais baixas sem levar em consideração a maneira como a mente dessas pessoas funciona. E é legal que você está comentando porque parece quando você diz que ele considera tanto o elemento histórico como o elemento psicanalítico porque existem algumas linhas que querem eliminar esse elemento psicanalítico na análise histórica pensar apenas nas estruturas que levam determinada ação individual ou algum fenômeno histórico mas eu acho muito interessante essa dimensão como a gente disse lá no início da nossa conversa como que você tem várias aberturas para pensar o fenômeno fascista e eu acho muito interessante essa discussão sobre como a nossa família se constitui para pensar a configuração da sociedade tem autores que discordam em pensar a sociedade a partir da família e pensam invertem a coisa fazem pensão a sociedade estruturando a família do macro para o micro e aí essa é uma discussão também para muitas outras conversas mas eu achei muito foda essa posição de como que para entender o fascismo está diretamente ligado com essa estrutura psíquica e como que a nossa organização familiar pode sim ter um elemento autoritário muito forte eu faria um gancho não com necessariamente com essa dinâmica social mas quando o Foucault fala no livro Para uma vida não fascista sobre elementos fascistas capilares que são presentes no nosso cotidiano o Foucault discorda dessa hipótese que ele chama de repressiva dessa produção do indivíduo a partir da repressão mas ele vem com até um motivo de treta dele com o Deleuze com a ideia de uma hipótese produtiva um indivíduo produzido a partir de estruturas sociais não a partir da repressão dessas estruturas necessariamente mas isso é outra conversa mas o que eu quero fechar aqui a resenha nesse ponto como que é foda considerar esse elemento para entender esse fenômeno sim e em resposta a essa discussão isso é pano para manga a gente pode ficar discutindo aqui até amanhã mas das pessoas que falam que o Heinz ele a maneira como ele constrói não valeria para outras para outros momentos para explicar o fascismo seria muito próprio da Alemanha mas a resposta que ele daria seria que ele está discutindo a relação entre condições materiais físicas históricas sociais e uma constituição da repressão sexual como fundamental para a consolidação na noção de família burguesa então essa estrutura que ele está pensando não quer dizer que ela vai se manifestar em todos os lugares por si só vão se constituir como fascistas quer dizer que existe uma relação entre condições materiais históricas e a estrutura familiar e essa relação produz se essa relação converge digamos assim ela vai produzir o evento o fenômeno o fenômeno do fascismo bom e nessa discussão para ir caminhando para o final o Reich ele vai perceber que o papel da mulher ele tem que ser oprimido no nazismo porque a liberdade sexual feminina se daria como uma espécie de reconstrução do papel da mulher no lar e essa reconstrução do papel da mulher no lar deixando de ser simplesmente reprodutora colocaria em risco toda a estrutura familiar autoritária e patriarcal que permite a construção da repressão da sexualidade e da ascensão de regimes autoritários e fascistas e para justificar isso ele utiliza um recorte ele pega um pedaço de um jornal alemão que era um jornal do partido nazista eu não vou nem tentar pronunciar o título Volksscher Bilbesch Barker não sei acho que é Bill Barker sei lá onde passa vergonha à toa onde a gente tem o seguinte excerto olha que fantástico como que a gente pode identificar o papel da mulher o papel da família o papel da repressão da sexualidade como elementos primordiais da construção da mentalidade e ideologia fascista olha só a preservação da família numerosa já existe já existente em uma gestão de sentimento uma questão de sentimento social a conservação dessa forma é uma questão de concepção biológica e de caráter nacional a família numerosa deve ser protegida não por ter o suficiente para comer não ter o suficiente para comer deve ser preservada como uma parte valiosa indispensável do povo alemão valiosa e indispensável não apenas porque só ela garante a população do futuro função imperialista objetivamente falando isso não é do texto é comentário do Reich mas porque a moral e a cultura populares encontram nela o seu mais forte sustentáculo a preservação da família numerosa já existe já existente confunde-se com a preservação da forma da família numerosa porque essas duas questões são na realidade insociáveis a conservação da forma da família numerosa é uma necessidade nacional cultural e política o vínculo entre constituição da família e tomando como pressuposto a repressão sexual presente lá nos complexos iniciais da formação do sujeito já se se manifestam como elementos necessários para necessidade racional nacional cultural e política na concepção do jornal que era a voz do partido fascista desculpa nazista sumiu aqui para mim peraí volta peraí aí isso aí isso aí foi eu fazendo peripécias aqui foi aí voltou aí voltou essa convicção é rigorosamente contrária à revogação do parágrafo 218 e considera aqui o ponto galera e considera que a gravidez deve ser inviolável a interrupção da gravidez é contrária ao próprio sentido da família cuja missão é precisamente educação das novas gerações além do fato de que essa interrupção significaria liquidação definitiva da família numerosa ou seja se a mulher ela não se o papel que ela assume sexualmente não for simplesmente da reprodução a própria concepção de família patriarcal vai estar posta em risco e vai estar posta em risco também o projeto ideológico de família e nação e imperialismo e do Reich fascista nazista bom espero que tenha ficado claro esse tanto de coisa que eu trouxe aqui pra gente hoje mas como ponto fundamental a gente tem que ter em mente que no Wurring Reich a gente tem a família como o elemento psicológico fundamental pra constituição da mentalidade e da ideologia fascista o que não tá deslocado de toda a construção histórica que propicia isso acho muito foda porque isso explica muito o comportamento do tiozão do pavê tiozão do churrasco ou a configuração de alguns espaços dentro das famílias ou até mesmo uma reação tão vigorosa de alguns movimentos com a emancipação feminina um ódio exacerbado que a gente presencia em relação a determinados conquistas e espaços ocupados por mulheres por minorias que são consideradas em alguma forma elementos desestruturadores dessa família mais tradicionalmente do ponto de vista histórico então eu achei muito interessante como que existe uma preocupação nessa concepção de que uma estrutura familiar construída de tal forma em tal formato é essencial para a construção de uma sociedade e a possibilidade da destruição ou uma palavra não apropriada uma reformulação destruição na perspectiva dessa visão fascista mas uma reformulação dessa estrutura familiar possibilitaria então um desarranjo vamos dizer assim nessas energias psíquicas desse sujeito e respostas profundamente reacionárias e essas respostas reacionárias elas iriam provavelmente e eu acho que é coisa que talvez não exista no mundo contemporâneo retomar símbolos de virilidade masculina tipo utilizar armas como símbolo utilizar um poder da masculinidade da autoridade do falar grosso do mandar as pessoas calabou que coisas semelhantes que eu acho que são muito raras na contemporaneidade mas é isso aí pode quer completar aí é isso aí é isso aí nós chegamos a uma hora e meia de live papo foi um prazer gostamos muito e é isso aí galera tendo vontade necessidade só se você quiser como diria o Meteoro Brasil curta compartilhe e o importante comente porque nós temos pano pra manga infelizmente pra continuarmos uma playlist e uma série de conversas vídeos maiores vídeos menores sobre essa temática tão atual e contemporânea que é o perigo do fascismo que nos ronda tanto no micro-universo como no macro-universo é isso aí é isso galera Vinícius valeu valeu mais uma vez abração abraço até mais